O teatro no Brasil ainda está vivo, sobrevive, agoniza ou já acabou? O teatro sempre agoniza e está acabando, sempre. Graças a Deus. Porque é um fênix, se renova. Você fez cinema? Não. Por que você nunca fez cinema? Primeiro porque nós não me convidaram. E as poucas coisas que me convidaram eu não tinha vontade de fazer. E eu sempre tive medo de me ver 30 por 50, grande demais. Eu achava que se eu sentasse em um cinema, eu me olhasse muito grande. Eu ia descobrir todos os defeitos e todos os portos da minha cara. Eu sou muito cacete, eu acho que tudo está errado. Tudo que eu faço está errado. A televisão deu certo no Brasil? Ah, dá, dá certo no mundo inteiro. A televisão é, graças a Deus, o reinado da mediocridade, não é? Sempre. Então, é claro que... Porque você vê a televisão, que não é o Canal 13 em Nova Iorque, é tudo uma bovajada. A televisão italiana é um desastre. Eu vejo, eu tenho a... E por que você acha que deu certo? Porque dá emprego para uma porção de gente, graças a Deus. Mas poderia ser uma outra coisa, não é? Deveria ser uma outra coisa. E está tarde para mudar, não é? Como era essa TV Cultura nos primeiros tempos, quando era assessor de Carlos Vegueiro, diretor artístico? Como é que era isso aqui? Era fácil de funcionar. E eu trabalhei aqui em 69, em 71. Quando a gente ganha em 71, eu digo, eu não aguento mais. A televisão tem um problema muito grande. Ninguém é o responsável pelo erro. Ah, não, foi ele que... Não, foi ele. Não, mas eu fiz. Mas foi ele que... A culpa foi ele. Todo mundo tem a culpa, menos você. O culpado é o herói. Ele não tem nada... Até o Brasil, não é a televisão só. Mas eu não conhecia o Brasil tão a fundo assim, eu conhecia a televisão superficialmente. Eu me enchi um pouco. Não cabe, eu vou fazer tchato e tchato. Se eu errar, o responsável sou eu. Claro. A televisão tem que ter um pouco de gentileza entre nós todos, não é? Aí fui para o Rio. Aí foi a época em que a Nídia foi para o Departamento Cultural aqui. Aí eu não sei dizer não àqueles olhos azuis da Nídia. Eu não sei dizer não. Uma mulher maravilhosa. Quando a Nídia me disse... Ah, eu já fiz. Eu conheço a Nídia desde 1947. Então é um amor angelíssimo. Angelíssimo, não pode ser a palavra. É antiquíssimo. E ela me telefonou. Ah, pelo amor de Deus, volta, 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 volta. Venha, venha, venha. Eu tinha casa aqui do Rio, né? Vim aqui para São Paulo. Fui falar com ela e eu digo, olha, Nídia, vou te fazer uma contraproposta. Eu faço o que você precisar de ajuda na televisão. Agora, me dá a rádio para eu tomar conta. Porque essa rádio não existe. Então deixa eu fazer uma rádio. Aí ela disse, deixa. Aí eu voltei, aí eu fiquei tomando conta da rádio. E ajudava ela no que fosse possível fazer televisão. Vem fazer, ajudava. Foi um dos momentos mais criativos da televisão, no teleteatro, por exemplo, né? Agora, você é dos que têm um pé atrás com a TV pública do Lula? Por quê? Pergunto. Não. Você acha que vai funcionar essa TV pública? Eu espero que sim. Eu acho que tudo que foi feito em benefício de alguma coisa, mesmo que não dê certo, em princípio você deve apoiar. Mas não seria interessante, por exemplo, uma união de TVs educativas? Porque agora não acontece isso, né? A TV educativa do Rio nunca se comportou com a TV cultura, nem a TV cultura se comportou com a TV educativa. Ameaçavam muito. Ameaçavam muito. Mas por quê? As coisas mais perigosas da vida, Abul, é você sentir que tem poder na mão. É muito fácil você usar esse poder de uma forma negativa, de uma forma inútil. Tem que se saber que esse poder é um poder tênue. Você vai largá-lo. É claro. E passageiro, né? E ninguém quer perder o seu quinhão e dividi-lo com alguém. Ninguém quer. Porque uma das ações da Tupi ter desmoronado, por quê? Cada núcleo da Tupi, todos queriam o seu poder, e não dividiam nada com ninguém. Não dava para... Aí, Celso, eu também. Não dava para o seu poder, né? Agora, como é que você vê o Brasil de hoje, Sérgio? Olha, eu sou um sujeito otimista. Eu sempre fui um cara muito otimista. Eu acho que já foi pior. Deverá ser melhor. A gente sempre tivemos uma fase de transição. Agora, eu acredito que... Meu avô dizia uma coisa maravilhosa. O Brasil vai para a frente, enquanto o brasileiro dorme. Enquanto o poder dorme. Ele sempre dizia isso. Era um mineiro muito sábio e muito esperto. E eu sempre concordei com isso. Por que chamam você para os papéis de padre e papa? Porque você é católico? Não, porque eu tenho cara de padre. Eu acho que eu tenho cara de judeu, apesar de ser goi. Agora, as pessoas dizem sempre, você é uma pessoa, você transmite uma serenidade, você transmite uma paz. Engraçado, eu olho para você e acho que você tem tanta coisa de marginal por aí. Ah, mas eu tenho. Mas, é que a gente, essas coisas você guarda no bolso. Prêmio Valmato de Literatura em 1968. Era o principal do Brasil na época. Serviu para alguma coisa ou resta apenas a lembrança? Ah, não, serviu, porque eu sempre administrei razoavelmente bem a minha carreira de ator. Administrei pessimamente a minha carreira de escritor. Não é... Mas tem muitos livros publicados. Uns cinco a sete. Eu não tenho nenhum conhecimento com o mundo editorial, por exemplo. Você precisa ter conhecimento, se você quer. Prosseguir na carreira. A minha vida no teatro é porque eu conhecia pessoas que me estendiam a mão. A vida é um estender de mão, sempre. Quer você, quer ou não? Quem disser que alguém não te ajudou é mentira. O que você está lendo agora? Não estou lendo, estou escrevendo. Ah, eu traduzi uma coisa fantástica. Eu acabei de traduzir um livro. Eu me levou dois meses e meio para traduzir. Quatrocentas e tantas páginas digitadas. Se chama As Cem Maiores Descobertas Científicas de Todos os Tempos. É um livro extraordinário. É um livro lindo. O que eu aprendi de coisas, de astronomia, de física, de física nuclear, de física quântica. Eu não entendo nada disso, mas eu aprendi. Eu comecei a entender o que era agora. Quando você sair daqui, você vai passar na uma livraria qualquer e vai comprar um livro chamado As Benevolentes. Você ouviu falar das Benevolentes, Jonathan Feiter? Não. É novecentas páginas. É a nova guerra e paz. Só que não é Tolstói, é um americano que escreveu em francês, ganhou o Goncourt. E o personagem é um nazista que conta a guerra a partir do nazismo. É maravilhoso. Como é que você vai ler? Chama As Benevolentes. O autor chama assim Jonathan Feiter. Algo divisível perpassa os limites do ser. Aceita o transitório. Nada do que é definitivo te pode atingir. E eu comecei a ler. Eu disse, mas isso aqui não é maravilhoso? zezes. Sals Right. Amém. Tchau, tchau. E aí 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 E aí